olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então outro dia eu ea tânia cassimiro estávamos né decifrando esse ponto aqui bom pra fazer essa mostra eu usei agulha de 1 75 tá pra quem gosta de saber usei essa linha lei se o ar glitter ela é da índia tá é agulha compatível de 1 milímetro a 1 75 eu utilizei a 1 75 ela tem 20 gramas 80 metros 97 por cento de algodão e 3 por cento de poliéster eu vou estar utilizando essa linha tá que a coton e ar 100% o algodão a cor dela é menta verde a a numeração da agulha você pode estar utilizando a 3 a número 3 que é de 2.3 milímetros mas no caso eu vou usar aqui 2.5 ok bom ela é da índia ok ela tem 25 gramas 85 metros bom se caso você for fazer uma blusa ou qualquer outro tipo de trabalho vocês podem estar utilizando qualquer linha qualquer agulha quanto mais fina mais delicada fica ok então esse ponto ele é múltiplo de 27 então aqui eu vou fazer 27 mais 27 mais 27 e assim por diante então para começar vou fazer três correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duas correntinhas aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas popular um dois três quatro aqui no quinto vou fazer um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato então aqui eu tenho que ficar com quatro pontos altos duplos fechados juntos ok 12345 correntinhas vou dar apenas uma lançada ouvido aqui nesse último onde eu fiz tá vou fazer um ponto alto sem terminar uma lançada no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três ok aqui no seguinte um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato 12345 agora estou fazendo invertido ok duas lançadas aqui nesse mesmo ponto onde eu fiz aqui o último eu faço um ponto alto duplo sem terminar e vou fazer mais três vezes então aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e aqui no seguinte mais uma vez tá agora sim o arremato faço duas correntinhas quatro duas correntes aqui no seguinte idem aqui no seguinte três duas correntes aqui no seguinte três dois correntes aqui no seguinte 15 cinco duas correntes e aqui no seguinte seis tá então eu tenho que fazer seis pontos altos separado com duas correntes tá então aqui eu vou seguir fazendo duas correntes linhas duas lançadas um dois três quatro aqui no quinto ou repetir dos quatro pontos altos duplos fechados juntos tá então aqui eu faço um em cada ponto aqui 3 e 4 e arremato uma duas três quatro cinco aqui no mesmo onde eu fiz o último um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato agora eu faço meus três pontos altos um pra cada ponto um no seguinte dois aqui no seguinte três agora eu faço dois pontos altos fechados juntos um em cada ponto aqui um aqui no seguinte dois e arremato 12345 duas lançadas então aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto fechado juntos faço meu primeiro ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte dois no seguinte três e aqui no seguinte quatro e arremato uma duas correntes linhas popular 1234 aqui no quinto um ponto alto duas correntes correntinhas aqui no seguinte um ponto alto duas correntes linhas aqui no último no seguinte passo um ponto alto e novamente mais um ponto alto no mesmo lugar e assim eu termino a primeira carreira nessa segunda carreira eu só vou trabalhar com um ponto alto duplo ok então aqui um dois três quatro quatro correntinhas para dar altura do meu ponto alto duplo e uma correntinha de espaço vou virar aqui no ponto seguinte vou fazer dois pontos altos duplos fechados juntos uma duas três correntes aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duplo uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço onde tem cinco correntinhas vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no primeiro ponto um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 no seguinte 4 e aqui no último 5 pontos altos duplo sem terminar arremato todos tá uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui nesse espaço onde tem cinco correntinhas um ponto baixo uma duas três correntinhas nesse espaço um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma correntinha nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo uma duas três correntinhas pulo aqui um espaço tem aqui no seguinte dois pontos altos duplos fechado juntos fechado juntos três correntinhas e novamente dois pontos altos duplos fechado juntos uma duas três correntinhas pulou esse espaço vem no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo ok uma duas três correntinhas aqui no espaço onde tem cinco correntinhas um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui no primeiro ponto um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte dois no seguinte três no seguinte quatro no seguinte cinco aqui e arremato todos de uma vez só um dois três quatro cinco seis sete correntinhas prendo novamente aqui na argolinha de 5 com um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto duplo uma correntinha novamente mais um ponto alto duplo uma duas três correntinhas então aqui olha só bem nesse espaço tá aqui ó do lado onde tem as correntinhas eu faço aqui dois pontos altos duplos fechados fechados juntos uma correntinhas duas lançadas tá aqui eu conto uma duas aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo ok 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 Obrigado.